Salve rapaziada, hoje eu tô aqui numa fábrica de escapamento, não só fábrica de escape, como os caras produzem várias outras peças pra motos, certo? Eu vou mostrar pra vocês e a gente vai entrar lá em cima pra ver a produção dos escapes, pra vocês verem como que é feito, inclusive eu até trouxe um vídeo aqui do escapamento da Steel. Então essa é a empresa que eu vim visitar. E a gente tá aqui hoje com o Julivan, que é o responsável pela empresa, né? Hoje, o que é a Steel? Ela produz o que hoje? A Steel é uma fábrica de escapamento, mas ela tá dentro de um grupo de empresas que é o grupo da JIS. Então a gente tem a marca da Johnny Motor Cycles, que faz peças pra Harley Davidson, e tem a Steel também, que tá no mercado multimarca. São duas empresas. São duas empresas. Um grupo, duas marcas, duas empresas. Então aí hoje a gente vai mostrar um pouco do escapamento da Steel pra vocês. Isso, a gente aproveita e mostra um pouquinho das Harley também, que eu gosto, cara. Isso aí já é uma coisa pessoal minha. O nosso canal hoje é voltado pelas baixas cilindradas, mas eu curto muito as Harley. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho duas, né? Para ter duas, tem que gostar muito. Pode ver que tem umas ali na tarde ainda. Esse aqui hoje é o nosso showroom, né? Então tem algumas motos customizadas aqui. Todas elas têm os nossos produtos. Então é pra vocês verem um pouquinho do nosso trabalho aí. Vamos lá, galera. Continuando aqui na parte do showroom, onde fica exposto aqui algumas peças, né, mano? O que é que tem aqui? Aquelas motos ali, vocês fizeram elas também? São motos customizadas também. Ah. Tem uma V-Rod. Lá é uma Sport 183. Certo. Todas elas têm, o que é a característica da casa, né? Fazer os kits de conversão traseira. Ah, certo. Essa aqui tem kit 300. Traz a sujeição. O pneu dela original não é desse tamanho aqui, não? Não. É 240. Seria o quê? Quase... Se for colocado em 300. Ah, entendi. Então mais ou menos aqui ele cresce uns 5 centímetros de cada lado aqui, não é isso? 30. 30 milímetros. Então, vai fazer o que é certo. É, aqui. Fazendo vídeo. Fazendo vídeo e fazendo conta ao mesmo tempo é difícil, né, galera? Mas dá pra entender que o pneu é gigante, né, cara? Olha isso. Olha o tamanho do pneu do negócio, cara. Muito louco. Isso aqui é o quê? Essa é uma Sport, também customizada. Tem vários acessórios nossos. Também tem um kit 240 atrás. Então, a especialidade aqui, vamos dizer assim, o prato da casa é os pneuzão. É fazer moto com roda larga. Ah, então é isso, galera. Olha aí pra vocês de alta. Olha a largura do pneu. Dessa aqui eu tenho uma dessa, né? A minha ralha é a mesma dessa, porém, o pneu da minha vão dizer que ele é... 150 milímetros. É, esse aqui, ó. E aí, olha pra você ver que largura, né, mano? Aí tem que trocar balança aqui, né? Aí a balança é dos caras aqui, ó. Eles fabricam tudo o esquema aqui, ó. Que legal. Ah, e tem que mexer aqui também, ó. Tem que saltar a correia pra fora, não é isso? Pra fazer o alinhamento com a roda, você tem os componentes da parte de transmissão, balança e também a parte dos amortecidores também tem os alargadores pra poder ficar certo na hora da vontade. Ah, entendi. Então, galera, então por isso que eu tô mostrando essa parte aqui. Vocês pensam assim, ah, o cara mexe com o escape, tá mostrando o escape de CG e tá mostrando o Harley, é porque tem tudo a ver, né? A parte de adaptação, de customização, no meu caso é na parte da CG e eu gosto também desse estilo aqui de moto também. Aí pra você ver, essa aqui também foi mexida à frente aqui? Aqui tem essa grátis no farol, aqui tem umas capas de acabamento, guidão, riser, tem elevação também no tanque, painel lateral, então tem várias peças aí pra ter essa muito louco. Eu já vi aqui algumas peças que eu tenho. Isso aqui eu tenho na minha moto e eu tenho uma polia dessa aqui, tá vendo? Essa polia aqui eu tenho na minha moto também. Eu tirei uma polia daquela e coloquei numa moto dessa aqui, ó, pra aumentar a relação pra poder empinar. Então aqui eu já tô em casa, praticamente. Isso aqui é uma coisa que eu gosto. E aqui tá os rodão, hein, cara? Os rodões também. Isso aqui é dianteira? Essa dianteira, a área 26, aquela também, a área 21, a gente faz rodas, as menores são a área 16, até a área 26, a dianteira. Ah, certo. Nós temos as rodas todas usinadas em alumínio e temos as rodas também em spoke, que são os modelos raiados. Então isso aqui seria uma peça inteira de alumínio. E aí vem a máquina fazendo todo esse desenho aqui? Isso, todo esse trabalho. Como é que chama a máquina desse negócio aí? Centro de usinagem. Centro de usinagem. Então isso aqui seria uma peça bruta de alumínio, né? E aí vem a máquina, tem a parte do projeto 3D, né? A gente faz a parte de processamento pra máquina e aí a máquina vem fabricando todas as peças nas etapas de produção. E se o cara quiser mudar esse desenho aqui? Ah, eu tenho um desenho e eu quero fazer uma estrela aqui, consegue? A gente tem hoje 10 modelos de rodas, tá? Mas a gente também faz modelos exclusivos pro cliente, tá? O cara manda pra nós uma ideia, a gente pode construir, ou ele manda uma imagem na internet que ele gostou de alguma roda, que a gente reproduz ela aqui também na faixa. Legal, hein, aqui. Pode ver que essa aqui é um desenho, aquela ali e a outra, basicamente é a mesma coisa. Mesma matéria. Mesma matéria, muda só o desenho aqui, certo? Isso aqui é um... O que é isso? Disco de freio. Vocês fabricam também isso aqui? A gente faz também. Caralho, isso aqui é difícil, hein, cara? Isso é um laço violento, não é isso? É inox. É inox. Disco de freio inox. É isso. Dá a hora, hein, cara. Top demais. Galera, outra coisa aqui, eles produzem o disco de freio, se o cara quiser colocar, vamos supor, o cara colocou esse desenho aqui na roda, se ele quiser fazer um disco de freio com o mesmo desenho da roda, isso faz também, cara. Tipo assim, aqui ó, essa aqui é diferente dessa. Aí eles programam lá pra fazer o disco com o mesmo desenho, entendeu? Pra ficar... É, hoje todas as nossas rodas tem os modelos de disco compatível e também tem as polias de transmissão também compatível com as rodas, pra ficar tudo no mesmo design, entendeu? É, meu amigo. Se você vai fazer algo personalizado, a gente faz o disco personalizado. É, eu tenho... Isso aqui não é brincadeira não, galera. Então vai vendo aí, essa aqui foi a parte das Harley, né? Agora a gente vai ver lá em cima, né? Vamos falar do escape. Vamos falar do escape? Então vamos lá ver como é que é. Bom, pessoal, agora a gente tá aqui na parte da produção dos escapamentos da Steel, essa marca aqui, ó. Pra quem lembra, eu trouxe esse escapamento aqui no nosso canal, por isso que eu tô aqui mostrando pra vocês a produção do escape. E o Julio Ivan vai falar um pouco pra gente aqui. Presta aí. E aí, como é que funciona aqui essa parte aí da fábrica aqui? Aqui é a parte de montagem, esses escapamentos. Certo. Então aqui a gente tá com a ponteira toda montada. Uhum. Certo? Então agora vocês vão descobrir o que vai dentro da nossa ponteira. pra ter o resultado que você testou lá. É, isso aí. Então, ó, vamos começar pela parte da lã de vidro. Aham. Então essa aqui é uma lã de vidro especial, tá? Ela é de fibra, certo? Então ela tem uma durabilidade maior e ela já é conformada no formato do escape. Ah, entendi. Então ela não é aquele método que o pessoal vai... Socando pra dentro do escape, grosseiramente, né? Porque... Igualzinho aquele maluco do YouTube lá faz, né? Justamente pra quê? Pra que você tenha mais performance e tenha uma harmonia na sonorização da moto. Ah, entendi. Então ele é conformado, direto já. Então vocês vão analisar que aqui, ó, na hora da montagem, ele é praticamente a mesma peça. É o bom que vai a mesma quantidade, né? Exatamente. Em todos ali você tem um controle maior, né? Exatamente. Aqui é o abafador. Nosso abafador tem um tratamento pra não enferrujar. Aham. Também é muito importante, porque o ponto que quando você vai utilizar a moto, a própria umidade do combustível faz com que o ferrugem escape por dentro. Isso. Aí você acaba tendo os barulhos indesejados. Então você tem um escapamento velho com pouco tempo de uso. Verdade. E nós temos um tratamento pra isso não acontecer. Ah, entendi. Então a peça, ela é tipo uma pintura especial, é isso? Exatamente. É um tratamento cerâmica na cor preta. Caralho, hein? Aqui tem o corpo. A gente pegou aqui um corpo cromado. E aqui os acabamentos de alumínio. Aham. Ó, as aspirações de alumínio, não é... Não é plástico, não é... É, então não vai derreter. Os caras que gostam de cortar, tirar de giro, a gente não aconselha, né? Ficar tirando de giro na moto. Você vai prejudicar várias coisas na sua moto. Mas isso aqui não vai derreter, porque eu já vi escapamento derretendo, viu, cara? Exatamente. Então é a mesma coisa. Peça toda de alumínio injetada. Ah, entendi. Top, hein, mano? E na hora da montagem, vai ficar desse formato. Ah, entendi. E de aquelas peças lá, isso aí vai também? São os concorrentes, né? Ah. São as tiras de inox. Certo. Que vem poder colocar. Nossa logomarca também é uma placa de alumínio. Certo? E aqui a gente tem um coletor. Também é um grande diferencial nosso. Que é as dobras, o acabamento. Mano, isso aqui que eu achei muito legal. Eu até falei no vídeo, né? A espessura que é essa curva aqui. Eu acho que não tem nada no mercado, galera. Eu posso falar com toda certeza. Não tem nada no mercado com uma curva com uma qualidade dessa aqui, ó. Eu não vi. Entendeu? É muito lisa. A curva, ela é toda lisa por dentro. Ela não tem... A máquina deles dobra com tanta perfeição que não tem aquela ruga aqui pra você ter uma perda de espaço aqui. É 1,5. Eu acho que é 1,5. Eu medi lá no vídeo. 1,5. A gente tem duas situações, né? Quando você fala de defeito e dobra. Então, nós temos a parte de enrugar interno e a parte de amassar externo. Que hoje a maioria dos escapamentos acaba acontecendo. Eu já vi. Tem uma quina que acaba enrugando, diminuindo o diâmetro na hora da dobra e amassando a parte externa do escapamento. Verdade. Então, a gente tem ferramentais aqui e máquinas modernas pra que isso não aconteça. Então, a gente tem o mesmo diâmetro do escapamento tanto na dobra quanto na parte reta. Pra ter melhor performance. É, verdade. O fluxo dos gases aqui fica bem mais livre. Vai sair bem mais direto, né? Isso aí, ó. E aqui, ó. Uma coisa que eu vi lá também. Ah, aqui. Já tô vendo aqui do meu lado aqui várias coisas que o meu oito tá até brilhando aqui só de ver. Parafuso de inox também. Ah, isso aqui, mano. Isso aqui é show de bola. Eu vi também que vem uma vedação aqui, né? Vem uma junta aí, né? Isso aqui também é coisa de qualidade também que eu vi. Porque alguns escapamentos só ferram com ferro. Com o tempo, aquilo ali vai ferrar com tudo, né, mano? É, que é o alumínio e vem uma guanissão. Vai vibrando, então, né? E os parafusos, você vê, tudo inox, galera. Né? Não tem... Aqui, já manda também. Esse parafuso aqui, galera, é o parafuso que vai aqui em cima, aqui, ó, no bacalhau. Ele já manda com esse parafuso. Então, os caras pensou em tudo, hein, mano? Pensou em... Deixa eu ver a plaquinha aqui de novo. É, já pensou uma plaquinha dessa escrito motocar nos escap, hein, galera? Ficaria legal, hein? Top, demais. Galera, aqui é o seguinte, aqui, ó. Aqui é onde está o estoque deles, né, de peça já pronta, né? Já cromado, já tudo certinho, né? Aqui tem uns montados aqui para você já ver como que fica. Mas quando você comprar o escape, ele vai desmontado, né? Vai desmontado na caixa. A gente faz a montagem das peças aqui quando quer montar na mão. É, bem simples a montagem. É bom o cara montar também para ele entender o produto que tem, né, cara? Sim. Quando você mesmo monta, e eu até gosto de falar isso, quando você mesmo monta, quando precisar de dar alguma manutenção, você já é um cara que sabe o que está acontecendo ali. Então, eu aconselho assim, se você não sabe mexer, leva no mecânico. Mas é bom você conhecer a peça, saber que aqui vai um parafuso. Para você não ficar aí perdendo tempo. Às vezes, bambiou um parafuso, você vai levar no mecânico, você é a mesma aperta, mano. Aqui, é simples, ó. Olha, quantos parafusos? É três? Três parafusos, cara. É bem simples, né, a montagem. Aqui todas as partes cromadas, tem ela preta também, né, mano? Pintura top, hein, cara? Cara, essa pintura aqui ficou da hora. Isso aqui é o mesmo processo de pintura, é o mesmo que usa nas peças de Harley? Isso. Ou não? É? Isso. Cara, o motor é pintado desse jeito aqui? Também. Motor de Harley também? É, depende. Depende de vários processos de pintura. Tá, agora sim. Você ir para mim também, não sei se vai no vídeo. Mas para mim também, eu tenho, ó, eu tenho uma Harley, galera, que o motor dela é claro. Sim. É uma Dyna 2009. Sim. E eu queria colocar o motor preto. Faz também, mas vamos, a grosso modo aqui, é o mesmo processo de pintar isso aqui ou não? Esse que vai nesse produto aí, sim. Tá. Mesma qualidade, mesma durabilidade, mesma coisa. Então, galera. A gente não faz uma... Ah, entendo assim. A gente, há 12 anos no mercado, fazendo produto para Harley. Certo. Quando a gente resolveu fazer uma nova marca dos produtos de motos populares, a gente não criou assim, vamos fazer um produto ruim para o consumidor de moto popular. Não. Nós utilizamos a nossa fábrica, com a melhor tecnologia que tem, com a melhor matéria firma que tem, para fazer um produto para uma moto popular. Certo. Então, você tem um bom produto, que é a mesma coisa que a gente usa para fazer os produtos das motos que a gente tem já há 12 anos fazendo. Entendi. Galera, então, para vocês entenderem, o que eles gastam ali, ó, para mexer ali no motor de uma Harley, para pintar ali, aí já está olhando aqui, ver se eu estou mostrando algum segredo ali, ó. Ó, vou mostrar um segredinho ali para vocês, hein. Vou mostrar umas motos que estão sendo feitas. Tem uns clientes também que é ciumento, né, a gente quer mostrar a moto, né, cara. Mas só para vocês entenderem, a mesma pintura que vai no motor de uma Harley, os cara faz do escape de uma CG. Então, não tem essa de que, ah, porque é para CG, vamos diminuir a qualidade, não. Não. Né? Vamos, ao contrário, vamos acrescentar, né. Tanto é que a gente é a única marca que dá 12 meses de garantia. Acho que ninguém faz isso no mercado hoje. Não, faz não. Então, se a gente dá 12 meses de garantia, é porque a gente acredita no nosso produto. Um ano de garantia, não escape. É forte, viu? Aí é porque sabe o que está fazendo, entendeu? Os caras sabem. Falou que é para mexer nessa parte aqui de metal, né, mano, de pintura, de acabamento. Os caras são fortes. Galera, então, essa foi a minha visita aqui na fábrica da Steel. Espero que vocês tenham gostado, né. Eu mostrei o máximo de coisas que eu pude mostrar. Tem coisas que a gente não é bela, né, a gente mostra depois. Mostra depois, né. Com o tempo. É, porque a qualidade a gente tem que entregar para o cliente, mas a gente não vai contar como que faz a qualidade, né, mano. É, porque até a concorrência bate na porta todo dia, né. A concorrência está de olho, hein. Pode, galera, pode acreditar que a gente tinha uma fábrica séria, viu, os escapamentos esses estão chegando pesados no mercado. E a gente está para fechar uma parceria aí, não tá? Isso, vamos fechar. Aí, ó, em breve, talvez se tudo dê certo, a gente traz novidade aí para vocês, né. É isso, é isso, é isso, é isso. Deixa o comentário aí, o que você achou desse vídeo, deixa o like, compartilha aí nos grupos aí. Essa é a minha primeira visita a uma fábrica de escapamento. Eu nunca fui numa fábrica de escapamento, beleza? Esse foi o canal, esse foi o vídeozão de hoje, Motocardescapes. É o canal que os engenheiros piram. Tamo junto, valeu, nóis, fui!